Agora nós temos mais uma coisa pra fazer. A gente acabou de ganhar uma Alp Medusa. Porém, vamos ganhar mais coisa. Guys, estou aqui eu no CS Fail com apenas 1.485 dólares. Guys, quem quiser depositar aqui no CS Fail, você ganha 40% de bônus usando o Secret Code Saulo, S-A-U-L-L-O, e o Referral Code Saulo também, ok? Referral Code, S-A-U-L-L-O. Aqui tem como depositar por Pix também, ok? Tem como depositar por Pix, cartão de crédito, Apple Pay, Caralho A4, criptomoeda, skins de CS. Então o Referral Code Saulo, Secret Code Saulo. Se você colocar Fail no seu nome da Steam, conforme vai passando o tempo, você vai ganhando bônus também. Um dia é 10%, uma semana 11%, duas semanas 12%, até chegar na quinta semana com o nome na Steam, você ganha 15% no final das cinco semanas. Vamos lá, guys, 1.485 dólares. Vamos pegar 100 dólares e vamos parar na hora que o coração mandar. Olha a sequência, 3x. 1, 1, 6. 1. Calma. 3. 3 vezes, vamos. Vou cair! Modo loucão, foda-se. Modo loucão. Modo loucão de dorgas. Bora. Irmão. Raben, seu filho lá. Raben, corre seu desgrama. É tudo ou nada. É isso, porra! Voltamos! 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 Porra! Nossa, eu podia ter deixado até cinco vezes, mano. Não deixei. Olha, o gaming agora tá comigo. Igual foguete, velho. Voltamos. Tá maluco. Agora para. Agora para. Olha se eu tivesse jogado ela. Guys, a gente tem que profitar pelo menos um pouquinho, velho. Tipo, um pouquinho de nada, saca? Existe um mundo que esse gaming corre até cinco agora? Vou fechar o mouse aqui, ó. Porque se o coração mandar, eu clico. Eu ia clicar, o coração mandou. Mas eu não escutei o coração. E parei, parei, parei. Garanti oitocentos. Melhor uma na mão do que duas voando, né? Aquele negócio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa Butterfly Doppler. Sobrou quinhentos dólares. Peguei a Butter... Ih, tá com problema técnico no Withdrawal, ok? O Withdrawal está com problema técnico. Será que eles vão resolver os bugs do Withdrawal? Tomara. Então, ó. A Butterfly vai ficar quietinha aqui. A Butterfly vai ficar quietinha aqui, ó. Eles estão resolvendo o Withdrawal. Glória a Deus que o Withdrawal estava demorando muito para chegar. É um bagulho que eu estava batendo muito na tecla com eles lá. E, manos, acabou de dar um 34x, né? A gente tem 427 para brincar, né? Guys, para eu não apostar errado, para eu não apostar errado, eu vou vender essa Butterfly e vou deixar em saldo, ok? Mano, a gente está no lucro de 300 dólares, né? Eu acho que, porra, 300 dólares é mil e poucos reais. Eu acho que já... Mano, esse site é proibido para quem tem problema cardíaco, ok? Vou jogar 60 dólares no jackpot. 50 dólares no jackpot. 53 aqui, 10zinho. Ai, ai. Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo de apostar no dourado. Se for dourado, eu vou ficar puto. Tá? 90 dólares está valendo. Eu apostei 70. Dos 90, 70 é meu. Impossível perder, velho. Impossível perder, velho. O Romanovick ganhou o jackpot. Com 10% de chance. Eu tenho 100 dólares, velho. 100 dólares para brincar só. Que vontade de fazer loucura! Papá, pum, mandei. Butterfly até 2x, velho. Mandei a butterfly até 2x. Nossa, se eu tivesse mandado, velho. Eu sou maluco! Empurra! Empurra! É isso! Guys, papo 10. Eu comecei com mil e pouco. Eu tô com quase 2 mil, velho. Eu comecei com 1.400, né? Eu tô com 2... Eu parei, velho. Só mais 100zinho. Ih, não deu tempo. Mais 100zinho, né? Como quem não quer nada. Saiu para... Opa! Ah, ganhei 10 dólares de graça! Porra, ganhei 10 dólares, porra. Toma 100 dólares aí para você então, Gaben. Toma aí de oferenda. Vai ficar. Eu sei que não vai dar 5x. Eu sei que não vai dar. 1.700 é o limite. Parei, guys. Parei, 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 parei. Parei, parei. Olha se eu tivesse ido, ó. Olha se eu tivesse ido. Foda-se! Foda-se! Puta que pariu! Fui! Caguei! Caralho do perreio! Tá, guys. Foda-se, velho! Mas é por isso que esse site é proibido em 37 países para problemas cardíacos, ok? Guys, não façam isso. É muita doideira. Então esse vídeo aqui é um vídeo de consciência, ok? É um vídeo de consciência para conscientizar todo mundo. Não se deve fazer isso. Mas, guys, é isso. Com consciência, ok? Cupom Saulo, Secret Code Saulo e Referral Code Saulo, tá? Não façam loucura. Se você tiver problema cardíaco, nem entra. E lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Perfeito? Maiores de 18 anos. atrevo. 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 Money World Se arregla com dinheiro Money World Se me quer educar Dormir em algum lugar